Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre um assunto que muita gente me pergunta, afinal de contas brilhantina e qualquer outra erva no vaso da sua orquídea, você tem que retirar ou pode deixar que isso é só frescura? Se você quer saber um pouquinho sobre isso, acompanha esse vídeo aí, vou tocar a vinheta e já volto falando com você, bora lá! Música Bem, muita gente pergunta sobre as ervas aninhas em geral que acometem nos vasos das orquídeas, isso é comum, todo mundo tem isso aí, tá? Se você não tem ainda, isso é igual consórcio, uma hora você vai ser contemplado e a gente tem que ficar sempre atento pra estar evitando isso, porque eu vou explicar nesse vídeo e muito mais, mas antes eu quero pedir pra você deixar o like aí no vídeo, isso é muito importante pra gente, inscrever-se no canal, a gente sempre tá dando uma série de dicas aqui pra todo mundo e é claro, pessoal, comenta aqui embaixo sugestões de novos vídeos, se você quer ouvir algum assunto que você tem dúvida aí, eu vou te ajudar pra caramba, então não fica de fora, faça isso daí, participe com a gente, bora lá que eu quero te mostrar um pouquinho de tudo isso daí. Bem, pra isso eu vou ter que inverter a câmera pra mostrar com mais detalhe pra você, bora lá! Pra quem ainda não sabe, ó, vou mostrar a visão geral da bancada, tudo cultivo na brita, a gente eliminou muito, 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 muito as brilhantinas, e depois de quase um mês sem retirar a brilhantina, que é o que mais afeta a gente aqui, né, é a erva daninha que a gente mais tem dificuldade aqui, e olha o que que aconteceu, ó, pra quem não sabe o que que é brilhantina, pessoal, ó, é, brilhantina é isso daqui, ó, esse matinho que vem bem ali, vou dar um zoom aqui, ó, só pra te mostrar, tá vendo? Hoje a gente adubou logo cedo as plantas, vou retirar aqui pra pegar e tentar mostrar mais de perto pra você, ó, isso daqui, olha, olha a qualidade, ih, voou aqui, ah, tá aqui, bem, bem, um zoom bem legal, ficou uma imagem muito boa pra você, ó, isso daqui é muito conhecido, muito famoso, é a famosinha brilhantina, o ideal é você tá retirando sempre dos vasos as suas orquídeas, tá bem? Não é simples. Continuando, pessoal, ó, o ideal é você tá sempre retirando as brilhantinas dos vasos das suas orquídeas, aqui em casa, uma vez por mês, a gente passa retirando, já vou te explicar, essa daqui é uma delas, né, Existem várias outras, ó, outra que tem, olha lá, ó, aqui tem mais brilhantina, tão reparando? Só que a gente arranca uma vez por mês, porque, pessoal, bem, vocês devem imaginar, são muitas orquídeas, às vezes dá uma dificuldade pra gente acabar retirando uma por uma, então, a gente marca um dia do mês pra retirar, amanhã é o dia que a gente vai retirar tudo isso daí do nosso orquidário. É o ideal deixar? Não, não é o ideal. Então, antes de explicar o porquê não é o ideal, eu vou te mostrar outros casos, outras ervas daninhas, vamos falar assim, que acometem as suas orquídeas. Bora lá. Ó, vou mostrar esse caso aqui pra vocês, um vasinho bem antigo, e é a melhor oportunidade que eu tinha pra te mostrar. Aqui eu vou pegar duas, tá, ó, a gente vê bem de pertinho, deixa eu dar um zoom maior aqui, só pra facilitar pra vocês, ó. Aí eu acho que vai ficar bem nítido, ó. Aqui você já vê que tem um pouquinho de brilhantina, que a gente tem que retirar. Esse muso verde, o ideal é retirar também, não é tão problemático quanto essas invasoras, mas também o ideal é retirar, tá? Mas, ó, tá vendo isso daqui, pessoal? Essa erva daninha aqui, posso estar enganado, mas, se eu não me engano, ela é invasora, veio da Austrália, pelo que eu consegui apurar, e ela dá uma florzinha branca. Muita gente fala assim, ai, que lindo, dá uma florzinha branca. Pessoal, isso daqui é danado, 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 pra espalhar muitos do surfidário, e ele tem um grave fator, que é o seguinte, ó, a brilhantina, você puxa, vou tentar puxar aqui durante o vídeo, ó, e ela sai bem mais fácil, ó, ela até quebrou nesse caso, mas a raiz dela solta mais fácil, ó, aqui tem outro, ó, vamos lá. Deixa eu tentar pegar aqui, bem de pertinho, e puxar pra você ver, ó. Ó, ó lá, veio com raiz e tudo, é, só dá pra ver a raiz ali. Isso daqui não. 100% das vezes que você puxa, isso quebra. Ó, vou puxar com tudo, e ele vai quebrar, ó. É uma forma de sobrevivência dessa planta. Ó lá, ó. Ela quebra. Então, você acha que tá acabando com isso daqui no seu orquidário? Ela até solta um, uma espécie de um líquidozinho, um leitinho ali, né? Você acha que tá acabando, mas na realidade ela ficou aqui. Então, deixa eu voltar com a câmera normal, né? Ó, então o que que acontece, pessoal? Você vai olhar, ah, já limpei meu vaso, tem só, é só retirar aqui, você vem, retira e faz aquilo ali. Agora, aquela que eu acabei de tirar, ela nunca morre. Então, toda vez que você for retirar a brilhantina do seu vaso, você tem que, brilhantina, ou aquela outra que tava aqui maior, que é a australiana, você tem que retirar pela raiz. Então, se olhar aqui, ó, ela vai tá aqui por baixo, né? Bem aqui por baixo, você acha. Enfim, outro ponto, trevinho de quatro folhas, de três folhas, né? Essa aqui também, que é uma outra espéciezinha, que também sempre tá atuando nas suas orquídeas, você tem que retirar, retirar pelas raízes, ó lá, Vem com as raízes e tudo, dá pra ver bem de pertinho aqui, ó. Sempre você vai precisar retirar, tá bem? Vou continuar, vou inverter a câmera agora pra dar a explicação de porquê isso daqui você não pode deixar nas suas orquídeas. Bora lá. Agora eu tenho certeza que você já conseguiu ver todos os exemplos mais característicos, mais ocorrem nos orquidários pra tá tentando controlar aí na sua casa. Mas, ó, tá vendo aqui? Muita floração, depois eu mostro isso daqui, mas antes eu quero te explicar. Bom, todo orquidário nasce isso, tá? Isso daí é inevitável, pessoal. Todo orquidário nasce, todo local vai ter um pouquinho dessas ervas daninhas. O que a gente tem que fazer é ter um controle, né? E a forma mais efetiva e menos danosa pras suas orquídeas ainda é o controle manual. Então tem muito orquidário que não dá conta de fazer isso. Aqui em casa a gente tira uma vez por semana e uma vez por mês pra redobrar essa tensão. Tá? Então, por exemplo, a Letícia que ajuda a gente aqui tem um dia da semana específica e ela fica só retirando isso. Por quê? Vamos lá, só pra te explicar. O metabolismo dela é muito mais acelerado do que o da orquídea. Basicamente, grosseiramente falando é isso. Então, na hora que você joga uma adubação, boa parte da adubação vai pra essas plantinhas. E a sua orquídea que receberia em tese 100% da adubação naquele vaso acaba disputando com essas outras plantas. e muitas vezes o metabolismo da sua orquídea é muito mais lento do que o dessas invasoras. Então, o próprio músico que eu mostrei pra vocês, aquele verdinho, né? A brilhantina, além de sufocar raízes, né? Que também é um outro problema, tá? Então, primeiro, disputa na hora da nutrição e segundo, sufocar raízes das suas orquídeas. Porque elas acabam fazendo mais uma camada ali que vai manter muita umidade, mas por outro lado ela acaba sufocando as raízes das suas orquídeas. Tá? Então, basicamente, são esses dois pontos mais relevantes que eu vejo pra estar destacando pra você. Tá? Muito cuidado com isso. É... Isso daí todo lugar tem. Existe algum veneno pra isso? Existem vários tipos de venenos que você pode jogar no vaso da sua orquídea. Pra isso, você vai ter que procurar um agrônomo. Porém, já conversei com muita gente que fez uso e todo mundo que já fez uso reclamou que acabou inevitavelmente afetando também a orquídea. A pessoa tinha um orquidário maior do que o meu, as pessoas, né? Todo mundo que eu conversei, né? Tinha orquidários maiores e falaram assim, ah, eu vou utilizar, fui utilizar, joguei nas minhas orquídeas e isso danificou. Então, eu nunca tive nem coragem de fazer isso. Por quê? Porque medo de prejudicar nas suas orquídeas. A gente sabe o carinho que a gente tem, o trabalho que a gente tem para ter as orquídeas que a gente possui. Então, falei, ah, não vale a pena o risco. É melhor a gente retirar. Da mesma forma que aqui em casa a gente não joga nenhum veneno no chão do orquidário. A gente retira tudo manualmente. Tá bem? Porque o chão dos orquidários, se você não sabe, vai ser matéria de um outro vídeo. Tem que estar sempre limpinho também. Tá beleza? Bom, tá bom? Vou verter a câmera para mostrar um pouquinho dessas florações que a galera adora. pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu não posso deixar de mostrar umas lindezas dessas igual tem aqui em casa, né? Dá uma olhada se não é lindo isso daqui, né? Maravilhoso. Bom, vamos lá? Vamos continuar? Bem, só para vocês acompanharem, ó. Essa daqui é uma planta muito bonita, né? É uma valquiriana tipo, espécie endêmica do cerrado brasileiro. Aqui embaixo a gente tem uma vitigiana que é uma sofronites. aqui eu tenho mais uma valquiriana abrindo e essa aqui está prometendo. Outra sofronites. Galera, eu fiz uma live mostrando isso aqui no domingo, tá? Então, quem quiser ver mais calma, ó, as pigments que são maravilhosas. Um leptótis albucos, eu vou até levantar ele aqui, está cheio de botões, mas, ó, para você conseguir visualizar bem, olha lá, que lindo, ó. Olha, olha isso aqui, uma valquiriana tipo muito bonita, gostei demais dessa planta, ó. Uma valquiriana vinicolo maravilhosa, aqui a rosê, uma clande bem pigmentada, bem escura aqui, ó. Aqui a gente já tem almeida, famosa almeida, planta que a gente tem em corte disponível, tá? Essas plantas todas a gente tem em corte, pessoal. Ó, essa aqui é uma albense muito bonita, tá? É uma lolita com evolução. Ali a gente tem a semialba patroa, irmã da evolução, muito linda essa planta, uma prece tipo lindíssima que tá passando. Aqui a gente tem a famosa neninha, que é uma feiticeirinha albense, tá? Aqui eu acho que vai ficar melhor para visualizar, Ali, ó, dá para ver bem o detalhe da gota. Essa daqui, que é a albense, essa planta aqui é sem dúvida nenhuma. Muito linda, ganhou como melhor valquiriana da exposição, tá abrindo mais duas flores ali. Ganhou como melhor valquiriana albense da exposição e melhor valquiriana da exposição de Vitória, exposição de outono de orquídeas de 2021, tá? Aqui a gente tem uma linda catleia violacea endêmica da floresta amazônica, né? A laúria, essa banhaninha que todo mundo ama, essa planta é muito boa de forma. Ali a cernos, que vai ser matéria de um próximo vídeo sobre as variações cromáticas, uma laranjinha, filha de albas, outra valquiriana tipo linda que é a costa azul, planta maravilhosa. Bem, vamos lá, pro lado de lá, pessoal. Ó, mais uma serna tipo muito boa, tá molhada de adubo ainda, hoje a gente adubou todo mundo aqui. Ó, essa aqui é uma pelórica muito bonita, famosa vilão, aqui os vilão, o labelo doido, tá aí, ó, aqui a gente já tem uma vitigiana maravilhosa, gostei demais dessa planta, né, aqui em cima a gente já tem um pouco de alaúria, alaúria, e é isso aí, pessoal, acho que básico, ah, e aqui eu tenho a nina, né, que é uma plantaça, essa planta é o estouro, a planta é gigante, 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 florina, tá passando já, mas ela é maravilhosa. Bem, era isso, um pouquinho de floração, que eu queria mostrar pra todo mundo aí, vamos lá, vou ver, tem pra finalizar. Bem, eu tenho certeza que eu consegui mostrar pra vocês muitas orquídeas, tem mais orquídeas aqui ainda, que a gente vai dispor lá no Instagram de vendas, no Diário das Orquídeas, no arroba Vendas Diário das Orquídeas, e é isso, espero que vocês gostem. Bem, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo aqui no comentário, eu tiro sua dúvida, que você esteja, caso você esteja com alguma dúvida, tá com alguma dificuldade de cultivo em alguma espécie, tem ou comprou uma orquídea e não sabe o que fazer, manda no comentário, que eu respondo todo mundo, tá bem? É só mandar aqui embaixo. Pessoal, se esse vídeo foi legal pra você, te agregou, se você não sabia sobre ervas daninhas, como que isso pode ser prejudicial aí pro seu orquidário, pra sua casa, às vezes você tem isso, acha bonito, enfeita o vaso, deixa mais natural, mas na realidade ele tá prejudicando a nutrição da sua orquídea, tá? Ao longo prazo, isso pode danificar o seu cultivo aí, tá bom? Então, é isso, espero que você tenha gostado, dá o like se isso te ajudou, ó, inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim, tá bom? E qualquer coisa, é só entrar em contato comigo mais uma vez, um grande abraço a todos, minhas redes sociais, meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Grande beijo, tchau, tchau!